Meus pais vivem na pesca, né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi vem do mar, cara. Eu nasci aqui nessa praia, nessas ondas. Aprendi desde muito cedo a entrar em conexão com a natureza. Pra você surfar, você tem que estar bem conectado com o mar, sabe? Uma lição valiosa que eu aprendi sendo Red Sharks é que nem tudo é surf. É preciso estar pensando sempre na marca e na nossa postura fora d'água, né? Muita coisa mudou, cara, depois que eu entrei nos Red Sharks. As melhores postos do mundo estão na minha mão. Posso falar uma parada de off pra vocês? Lá e o Seba, eles competem demais entre si, cara. Uma rivalidade besta, sabe? Eu acho que isso enfraquece um pouco o time. Relaxa, galera. Pra que brigar? Meu maior medo é tubarão, cara.